Eu vou ser Eu vou ser nós dois Aqui nesse terraço Na beira-mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Eu, você e nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele beijo 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 Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu, você, nós dois Aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo